NORKAL Música Isso aí, tamo aqui no NORKAL Música Música Estou gravando os baixos do disco do FURIA INC, o Murder Nature. É uma banda que eu conheci através do Vitor, que fez uma participação no disco do Alma, no Bolsha, na música Zombies Dictator. E aí eu fui ouvir a banda mesmo, e é uma banda realmente muito legal. Então quando eles precisaram de alguém pra gravar o baixo, e eles mostraram as músicas pra mim, eu já me amarrei na hora. E estou aqui gravando e está ficando um resultado bem bacana, um som muito bom. Como não é diferente aqui na Norcal Nunca. Estamos gravando aqui com o Adriano. Vamos nos conhecer com o Pico Lino. E regado a muito café, porque eu estou virado, né? Eu acabei de chegar hoje de manhã da Venezuela, onde eu estava tocando. E já vim praticamente direto pro estúdio. Mas vamos aí, acho que a gente vai terminar ainda hoje. E logo mais vocês vão ouvir aí o trabalho finalizado. Vai ficando bem legal. Tchau. Tchau.